Opa, bom dia! Agora está começando mais um Jornal da África, onde falaremos de Senegal. Para isso, nós vamos entrevistar um morador. Bom dia! Bom dia! Qual é o tipo de relevo de senegal? Mano, esses é grande parte do tempo. Bem! Qual é o tipo de clima? Tropical, quente e úmido. E os tipos de vegetação? Floresta, trocares... E você sabe a localização? Sim, a África Ocidental. E os rios mais importantes? É o Rio de Senegal, Rio de Anubia e Rio de Azamã. Ah, obrigada pela sua colaboração! Muito obrigada! Bom dia, eu me chamo Matheus e estou dando continuidade ao Jornal da África sobre o Senegal. Hoje estamos com a gente, Juliana. Nossa! Bom dia, papai! Não tem conféu! Bom dia, Juliana! Qual é a moeda do Jornal da África? Qual é a moeda do Jornal da África? É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Ele é um país... Sim! Ele é um país desenvolvido? Ou... Desenvolvido? Desenvolvido? Desenvolvido! 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 E um pleito de camisetas! E os produtos que exportam? Bom dia, estamos aqui de novo no Jornal da África para nos falarmos de população. Para isso, nós vamos chamar uma moradora da minha Letícia. Qual a expectativa de vida? Os homens são de 50 e não de anos. E qual a expectativa de renda? 0,94 reais. Quais são as taxas de mortalidade? 8,3 reais por anos. E a taxa de mortalidade? 5,3 reais por anos. 5,3 reais por anos. Obrigada!